A presidência solicita aos deputados que façam seu registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando registrar presença e posiciona a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência informa que não há ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião desta comissão nessa sessão legislativa. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante da pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Quero aqui saudar todos os deputados presentes, deputado André Quintão, deputado Betão, cumprimentar e saudar aqui a todos os servidores da Dataprev presentes aqui nesta reunião da Comissão de Trabalho e Previdência. Dizer da nossa alegria, da nossa satisfação de recebê-los aqui, para podermos também ouvi-los, numa proposta que, mais uma vez, esse governo federal busca a precarização do serviço da Previdência Pública do nosso país, e colocando em risco os serviços da Dataprev. Mas nós vamos fazer os trabalhos da comissão. Logo após, nós vamos abrir para alguns inscritos da Dataprev, servidores para poder fazer suas considerações. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. O ofício do senhor Alberto Lopes dos Santos, vereador da Câmara Municipal de Tambacari e Tancarambi, para tratar de descumprimento do prazo legal para análise de pedidos administrativos pelo Instituto Nacional de Seguro Social. E de correspondência publicada no Diário do Legislativo, nas seguintes datas. Dia 5 de dezembro de 2019, do senhor Wilder Washington de Oliveira, prefeito municipal de Tocantins, prestando informações relativas ao requerimento 2.878 de 2019. De 7 de dezembro de 2019, do senhor Paulo Tadeu Ferreira Lopes, gerente de Relações Institucionais da Companhia Energética de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 3.076 de 2019. De 12 de 12 de 2019, da senhora Elisabeth Juca, secretária de Estado de Desenvolvimento Social, prestando informações relativas aos requerimentos 3.458, 3.505 e 3.506, ambos de 2019. Do senhor Luciano de Araújo Ferraz, diretor de Regulações Jurídicas da Companhia Energética de Minas Gerais, prestando informações ao requerimento 3.075 de 2019. Também de 19 de dezembro de 2019, do senhor Paulo Tadeu Ferreira Lopes, gerente de Relações Institucionais da Companhia Energética de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 3.639 de 2019. Da senhora Elisabeth Juca de Mello, também secretária de Estado de Desenvolvimento Social, prestando informações relativas ao requerimento 3.462 de 2019. E, por último, da data de 24 de dezembro de 2019, também da senhora Elisabeth Juca de Mello, secretária de Estado de Desenvolvimento Social, prestando informações relativas ao requerimento 3.460 de 2019. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Sobre a mesa, projeto de lei 4.061, turno único, declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Taquariu, com sede no município de Espinosa. O autor é o deputado Paulo Guedes, o parecer pela aprovação com a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça, tendo como relator o deputado Mário Henrique Caixa. Em discussão o projeto, inserça a discussão. Em votação o projeto de lei 4.061, 2017, salvo emenda pelo processo nominal. Os deputados, cada um por sua vez, respondam sim, não ou em branco, conforme queiram votar a favor contra ou em branco. O deputado Celinho vota sim. O deputado André vota sim. O deputado Betão, sim. Aprovado o projeto de lei 4.061, 2017. Projeto de lei 800, 2019, com o autor, deputado Mauro Tramonte, que declara de utilidade pública o Asilo Cantinho da Paz, com sede do município de Santa Luzia. Também o parecer é pela aprovação, o relator também é o deputado Mário Henrique Caixa. Em discussão o projeto, inserça a discussão. Em votação o projeto. O deputado Celinho vota sim. André vota sim. Betão, sim. Aprovado o projeto de lei 800, 2019. Projeto de lei 1.155, declara de utilidade pública, associação comunitária, Sultepa, com sede no município de Medina. O autor é o deputado Duarte Bechir. O parecer é pela aprovação, com a emenda número 1, da Comissão de Constituição e Justiça. O relator é o deputado André Quintão. Em discussão o projeto, inserça a discussão. Em votação o projeto, salvo emenda, pelo processo nominal. Voto sim, presidente. Deputado Celinho vota sim. Betão, sim. Em votação a emenda de número 1, deputado Celinho vota sim. Voto sim, presidente. Sim, presidente. Aprovado o projeto de lei 1.155. Projeto de lei 1.133, declara de utilidade pública, Associação de Moradores do Bairro Ibrahim Mendonça. Iracema, com sede no município de Cataguase. O autor é o deputado Fernando Pacheco. O parecer é pela aprovação, também com a emenda número 1, da Constituição de Comissão e Justiça, tendo como relator o deputado Mário Henrique. Em votação o projeto, em discussão o projeto, em votação o projeto, salvo emenda. Deputado Celinho vota sim. Voto sim, presidente. Sim, presidente. Em votação a emenda número 1, deputado Celinho vota sim. Voto sim, presidente. Sim. Aprovado o projeto de lei. Projeto de lei 1.185, declara de utilidade pública, o albergue de São Francisco de Assis, com sede no município de São Tiago. O autor é o deputado também Duarte Bechir, o parecer é pela aprovação, o relator é o deputado André Quintão. Em discussão o projeto de lei, em certa discussão, em votação o projeto de lei, pelo processo nominal. Deputado Celinho vota sim. Voto sim, presidente. Sim, presidente. Aprovado o projeto de lei 1.185. Projeto de lei 1.230, declara de utilidade pública, associação comunitária Morro do Pilar, com sede do município Morro do Pilar. O autor é o deputado Gustavo Valadares, o parecer é pela aprovação, cujo relator é o deputado Mário Henrique Caixa. Em discussão o projeto de lei, em votação pelo processo nominal. Deputado Celinho vota sim. Voto sim, presidente. Sim, presidente. Aprovado o projeto de lei 1.230. Requerimento 4.361, turno único, requer seja formulado o voto de congratulação com o senhor Raul Otávio da Silva Pereira, por sua posse, como presidente do Sindicato dos Engenheiros do Estado de Minas Gerais. Requerimento 4.370, turno único, requer seja encaminhado ao prefeito Santos Dumont, pedido informação sobre os motivos de fechamento do Conselho Municipal do Idoso neste município. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez, os deputados que o aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado os requerimentos. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento e discussão de votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento... Não, bota o André para colocar. Passa os trabalhos ao deputado André Quintão para a leitura de requerimento de minha autoria para votação. Requerimento, deputado Celentes, entrou a céu, deputado que ele subscreve, requer, vossa excelência, em termos do artigo 100, seja realizada a audiência pública para debater o possível fechamento de 20 regionais da data prévia Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência e a consequente demissão em massa de aproximadamente 500 funcionários por todo o país, prejudicando o atendimento à população e enfraquecendo o INSS. Em votação, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento, deputado Celinho, solicita seja realizada a audiência dessa comissão em Cava Grande, no município de Marliéria, querida Marliéria, para debater as multas aplicadas pelo Instituto Estadual de Florestas aos produtores rurais da zona de amortecimento do Parque Estadual do Rio Doce. Em votação, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Deputado que ele subscreve, solicita seja realizada a audiência pública no município de Teoflotone para debater o edital de licitação para concessão da operação do Serviço Público de Transporte Coletivo por ônibus no município de Teoflotone. Em votação, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Mais algum deputado? Não. Então, devolvo a presidência para o deputado. Se bem que tem um deputado, esses são em comuns, a Comissão de Participação Popular solicita audiência pública conjunta para debater impactos causados pela publicação da medida provisória 905, de 2019. Em votação, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontra aprovado. O deputado que... e subscreve, solicita, seja encaminhada à Câmara dos Deputados, INSS e Ministério Público, com as notas taquigráficas da 22ª Reunião Extraordinária. Em votação, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento, solicita, seja encaminhada a deputados federais e senadores pedido de providência para que votem contrariamente à medida provisória 905, de 2019, que tramita na Câmara dos Deputados. Em votação, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento, seja encaminhada ao presidente da Câmara pedido de providência para não colocar em pauta a votação da medida provisória 905, de 2019. Em votação, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Formulada manifestação de repúdio ao presidente do INSS pela ausência do superintendente regional da Superintendência Regional Sudeste II para a audiência pública que foi convocada pela Comissão do Trabalho em 12 de 12 de 2019. Em votação, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Deputada Beatriz Sirqueira, deputada que a subscreve, requer, nos termos do artigo 100, e Celinho, deputada Beatriz e deputado Celinho, solicitam que seja realizada a audiência pública para debater a situação dos trabalhadores e as consequências da privatização da Petrobras. em votação, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Devolvo a presidência para o deputado Celinho de Sintracel. Obrigado, deputado André Quintão. Quero aqui fazer leitura dos requerimentos de autoria do deputado Betão. O deputado que este subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 5º, do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater as condições de trabalho e a importância estratégica no que diz respeito ao sigilo da informação e as consequências do processo de privatização da data breve, anunciado pelo governo federal. Em votação ou requerimento, os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento da deputada Beatriz Sirqueira, que requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 5º, do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater os impactos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, no modo de vida dos pescadores que dependem do Rio Doce, especialmente no que se refere às condições de trabalho e aos direitos previdenciários. Em votação ou requerimento, os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento do deputado Cleitinho Azevedo, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 5º, do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater sobre a formação, exercício e valorização da profissão do vigilante no Estado de Minas Gerais. Em votação, o requerimento, os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado o requerimento. Requerimento do deputado Mauro Tramonte, que requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, a inciso 5º, do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater as principais necessidades das famílias atingidas e desabrigadas pelas fortes chuvas ocorridas na capital e região metropolitana. Em votação, o requerimento, os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Pela ordem, presidente. Indago aos deputados que queiram fazer suas manifestações. Com a palavra, deputado André Quintão. Bem, presidente, também cumprimentando todos os trabalhadores, trabalhadoras, data breve, também a presidenta, a Rosane Cordeiro, do Sindados, aqui presente, deputado Betão, deputado Selim, público que acompanha. Nós tivemos requerimentos em comum para tratar do assunto da data breve sob vários ângulos. Então, eu queria também manifestar, presidente, nossa preocupação com esse importante assunto. Ontem eu já tive a oportunidade de receber o documento que foi entregue em mãos para este deputado. Então, reiterar aqui o nosso compromisso. Com certeza, o deputado Selim vai agendar essa audiência com a máxima brevidade possível. E como a gente tem, deputado Selim, tem reunião agora da CCJ e depois dos Direitos Humanos, então, eu não teria condição de ouvi-los aqui. Mas ontem nós já conversamos pessoalmente, mas eu não poderia deixar aqui de manifestar a nossa adesão a essa causa tão justa. Então, só para manifestar essa posição, vocês não reparem a indelicadeza, mas é porque nós estamos com outra reunião da CCJ e plenário, eu como líder do bloco, eu tenho que estar presente. Mas fizemos questão de ficar aqui e votar todos os requerimentos, cumprimentar o Betão, o deputado Selim e a Beatriz, que também estão acompanhando essa temática. Muito obrigado, deputado. Obrigado, deputado André Quintão. Nós ouviremos agora o deputado Betão. Obrigado, presidente. Também gostaria de cumprimentar o presidente, o deputado André Quintão, e a todos os trabalhadores da Dataprev aqui, os sindicalistas. Nós também tomamos conhecimento da situação, nós estamos acompanhando, só para me apresentar, eu sou lá de Juiz de Fora, acabo de chegar aqui na Assembleia Legislativa, agora na parte da manhã, sou sindicalista também, ligado aos sindicatos professores, de Juiz de Fora, e da Central Única dos Trabalhadores, lá da Zona da Mata. E também fiz questão de apresentar esse pedido, porque chegou até nós, e nós fizemos esse requerimento de audiência pública, que, na verdade, elas vão se juntar, vai virar uma coisa só. Mas o fato é que nós estamos enfrentando um governo insano. O problema não é ele ser insano, porque insano você consegue resolver depois. O problema é que ele é um governo que atende aos interesses dos banqueiros, dos acionistas, dos donos de dinheiro. E a preocupação desse pessoal, desde o golpe, é retirar cada vez mais direitos dos trabalhadores. Então, fizeram a reforma, conseguiram fazer a reforma da Previdência, que praticamente mais da metade da população brasileira não vai conseguir se aposentar, dentre as regras que eles colocaram. Estão flexibilizando cada vez mais os direitos trabalhistas, jogam na informalidade um monte de gente e privatizam tudo. Então, vai tentando privatizar tudo que for possível, entregar ao capital estrangeiro tudo para poder atender a essas pessoas. Então, nós sabemos da importância da Dataprev, aliás, de todas as empresas estatais, que elas, se não fossem importantes, estratégicas, não seriam estatais, desde a sua fundação. A gente se solidariza com a luta. Nós vamos colocar o nosso mandato inteiramente à disposição da luta de vocês, que não é uma luta só de vocês, é uma luta nossa também. Então, nós vamos estar juntos, atuando e procurando ajudar aqui em Belo Horizonte, na Assembleia, em Minas Gerais, com essa luta. Sabendo das discussões, a greve foi interrompida, Dagochini, agora recentemente, para ter negociação, é normal que isso aconteça, mas é importante manter a categoria em atividade, em pé, porque se recrudecer daquele lado de lá, vai ter que recrudecer aqui também. Obrigado, pessoal. Obrigado, deputado Betão. Quero aqui, antes de ouvir, alguns representantes aí dos CINDAGES e também da categoria, nós queremos, mais uma vez também, manifestar todo o nosso apoio, todo o nosso compromisso, junto com os servidores da Dataprev. Nós, a todo momento, estamos manifestando na imprensa, em todos os canais de comunicação, que, mais uma vez, uma atitude covarde do governo federal em tentar privatizar essas unidades de serviço da Dataprev. Vocês estão de parabéns. Hoje completa 14 dias de paralisação. Só com essa mobilização é que nós vamos fazer o direito de vocês serem reconhecidos e que nós possamos dar um paradeiro nesse desenfreado processo do governo federal de sucatear a Previdência Pública, de precarizar o serviço da nossa Previdência Pública. Já cometeram o crime maior, o crime maior de fazer aquela reforma criminosa. E hoje a gente está vendo, falamos aqui nessa comissão por várias vezes, deputada Beatriz Serqueira, deputado Betão, deputado André Quintão, vários outros parlamentares, que deveríamos colocarmos a massa na rua, a população, para impedir esse processo de reforma. Mas não tivemos sucesso e foi votado na Câmara e no Senado a reforma. E a população brasileira está sentindo, a população brasileira está vendo o reflexo da reforma, onde nós temos mais de 2 bilhões de brasileiros tentando buscar seus benefícios previdenciários e simplesmente uma resposta covarde do governo federal de dizer que isso talvez venha a solucionar parcialmente até o final do ano de 2020. Esse é o reflexo da reforma. Esse é o sucateamento da Previdência. E nós não podemos fazer com esse processo possa ganhar ainda dimensões maiores e prejudiciais. Então, nós aqui na Assembleia Legislativa, através dessa comissão de trabalho, através dessa comissão de trabalho e Previdência Social, já debatemos por inúmeras vezes todo o processo. A última audiência pública que nós debatemos aqui foi a medida provisória 905. A medida provisória 905, que é o tal da carteira verde e amarela, e, além disso, acaba tão somente com todo o serviço de assistência social junto às unidades da Previdência Social. Nós estamos falando. Mas o que nós temos que fazer? Além dessa mobilização belíssima de todos vocês, nós precisamos fazer chegar na Câmara aos deputados federais, aos senadores, para que possam manifestar em favor de vocês. E, para isso, nós já acertamos com os cindados, já acertamos com a Rosane, para que nós possamos fazer essa audiência pública. semana que vem, aqui na Assembleia Legislativa, às 14h30, no mesmo horário da reunião da Comissão de Trabalho. Faremos essa audiência pública, já aprovada aqui hoje, para que nós possamos levar, através dos anais da Assembleia Legislativa de Minas, através de vocês, cidadãos, cidadãs, servidores, trabalhadores, trabalhadoras, para que possa chegar tudo o que vocês estão declarando, de tudo o que é mais perverso com o sucateamento e com essa proposta de fechamento, de diminuição das unidades em todo o país. Então, por isso, quero aqui, mais uma vez, manifestar a todos vocês da nossa satisfação de apoiá-los. E pode contar com o nosso mandato, contar com essa Comissão de Trabalho, e contar com a Assembleia Legislativa, que aqui é a casa do povo mineiro, aqui é a casa do trabalhador e da trabalhadora, do servidor e da servidora, e nós vamos fazer chegar no Congresso, na Previdência, nos ministérios, o que vocês estão aqui protestando. E, dando sequência, nós vamos agora passar para a terceira... Opa, desculpa, eu tenho que ainda ouvir a deputada Beatriz Serqueira, mas, tão logo, a gente possa ouvir a deputada Beatriz Serqueira, nós vamos passar para a terceira fase, onde nós vamos ter a oportunidade de ouvir três representantes da Dataprev, dos servidores da Dataprev, onde nós ouviremos a Rosane Cordeiro, que é a nossa presidenta aí do Sindados, e convidar também a Vânia, a Vânia, a Vânia Aparecida Costa Vale, que é analista de TI, para poder também fazer as suas considerações em nome de todos vocês. Mas, mais uma vez, parabéns, parabéns para vocês, parabéns para os servidores, por essa belíssima luta. Com a palavra, a deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, presidente. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Me perdoem não estar no início, nós estamos aqui com várias lutas, categoria a qual eu faço parte, que é a educação, está com uma assembleia iniciando agora, inclusive para a votação da deflagração de uma greve na rede estadual de Minas Gerais, e quem faz defesa de classe trabalhadora, como nós três que estamos aqui, a gente tem que estar em todas as frentes de luta. Então, cumprimentá-lo, presidente Celinho, cumprimentar meu colega de comissão de educação, professor Betão, e cumprimentar cada uma e a cada um. Me permitam cumprimentar, através da nossa querida Rosana, e dizer do nosso compromisso com esta luta. Na audiência da próxima semana, nosso mandato se fará presente. No final do ano passado, nós realizamos uma belíssima audiência pública sobre a importância do CERPRO e da data prévia, porque esse processo de dizer da importância do que é feito nas nossas empresas públicas, estatais, é fundamental, porque você disputa opinião. Naquele momento, nós tivemos a oportunidade, presidente, de apresentar, porque foi na Comissão de Administração Pública, na sequência, alguns requerimentos, e hoje nós já temos como posicionamento da Assembleia Legislativa, um posicionamento contra a privatização. Contra. Numa comissão em que nós temos vários colegas deputados, inclusive que são favoráveis à privatização, à privatização de modo como uma agenda, mas lá nós fizemos o debate da importância estratégica da data prévia, leve do CERPRO, a importância que se relaciona à soberania, a importância do nosso trabalho como deputados e deputadas, da defesa do povo, porque fazer a defesa de vocês, é essa que é a questão nossa, enquanto serviços públicos, servidores públicos. É a defesa do Estado. Não é uma defesa corporativa. É a defesa do Estado. Quanto mais diminui o Estado, mais diminui o direito ao povo, mais diminui a prestação de serviços à população. Então, nós precisamos cerrar fileiras contra essa ideia da diminuição do Estado, da retirada do Estado, da vida das pessoas. Então, quanto mais conteúdo nós conversamos, mais nós convencemos as pessoas da necessidade dessa luta. Então, nós já temos esses posicionamentos em uma comissão, comissão de trabalho, que é uma comissão que acolhe e faz toda essa excelente defesa da soberania e da classe trabalhadora. Nós vamos somando, acumulando forças. Acho que não é somando. Nós estamos acumulando para impedir. E sejamos esperançosos, no sentido da esperançar mesmo. Somos essenciais para resistir a esse processo que eles tentam fazer um apagão, destruindo o Estado brasileiro. A nossa tarefa é proteger o Estado brasileiro, que, ao fazermos isso, nós protegeremos a população. Essa é a nossa função. Também aprovamos uma homenagem. Se não me engano, foi a data prévia, não foi, Rosane? Tem muito... 45 anos. E o SERPRO? 55. 55. Nós aprovamos os dois. E vamos fazer, porque acho que fazer uma agenda positiva também é uma resposta à agenda regressiva. Nós vamos homenagear a data prévia e o SERPRO. Vamos homenagear enquanto Assembleia Legislativa, porque chamamos uma agenda positiva como também reação a esse momento de barbárie que tentam implementar no país. No mais, um forte abraço. Contem com o nosso mandato e com as nossas lutas aqui na Casa, do Bloco Democracia e Luta, do qual todos os três deputados, as dois deputadas e a deputada que estão aqui fazem parte. Um forte abraço de luta e parabéns pela nossa luta sindical. E me permitam eu vir aqui fazer uma saudação a vocês, que eu vou voltar para a luta aqui na parte de cima, para a greve da Rede Estadual de Educação. Um forte abraço. Antes da deputada Beatriz Serqueira deixar o plenário, nós vamos colocar em votação o requerimento para que nós possamos ouvir os servidores da Dataprev. de autoria dos três deputados, Betão, deputado Celinho e deputada Beatriz Serqueira. Em votação o requerimento, os deputados e as deputadas que eu aprovo permaneçam como se encontra. Aprovado o requerimento. Vai poder votar? Pode. Deputada Beatriz Serqueira não vai poder ficar, porque ela tem outro compromisso e outra audiência. Quero aqui ouvir a presidenta dos sindados, Rosane Cordeiro, para as suas manifestações. Boa tarde, senhores deputados. Boa tarde, meus companheiros de luta. Desde que nós recebemos a informação de que, subitamente, Serpo e Dataprev tinham entrado no plano de privatização do governo, nós que já estávamos, enquanto sindicato, lutando com correios, com petroleiros, com várias outras categorias que já estão dentro deste quadro de previsão de privatização pelo governo, nós começamos a nossa peregrinação de denúncia contra este absurdo. Porque, para nós, trabalhadores, que temos o pleno conhecimento do trabalho que nós desenvolvemos nessas empresas, é absolutamente evidente que trata-se de um absurdo completo, porque é efetivamente atentar contra a soberania nacional a privatização do Serpo e da Dataprev. No meio deste caminho, veio a decisão de fechar 20 regionais, de demitir 497 trabalhadores numa política de completo desrespeito com os trabalhadores. Esses trabalhadores foram enxotados praticamente da empresa, porque deles foi retirada a senha de acesso aos sistemas para o desenvolvimento do trabalho diário. A empresa retirou o trabalho destes trabalhadores. E, diante deste quadro e do anúncio de demissão, a medida preventiva foi colocar os trabalhadores em greve. E o apelo do sindicato aos trabalhadores nacionalmente foi encampado de pronto pelos trabalhadores. e nós tivemos uma greve poderosa na Dataprev a nível nacional. Pararam as 27 regionais da empresa. Essa paralisação, ela hoje será suspensa, mantendo-se o estado de greve, porque seguro morreu de velho, a gente não tem nada de concreto ainda, a não ser o posicionamento do TST de abertura de negociação para o nosso propósito. Se vai fechar a regional, incorpora os trabalhadores nos órgãos para os quais a Dataprev desenvolve o trabalho. e põe todo mundo para trabalhar e ninguém desempregado. É desemprego zero para os trabalhadores da Dataprev. Essa é a luta imediata. E também a nossa luta contra a privatização das duas empresas. É uma pauta permanente, porque nós não podemos permitir que isso aconteça. É muito bom vir à Assembleia Legislativa e identificar deputados que fazem a resistência e que se somam conosco nesta luta. poder contar com estes mandatos para nos auxiliar a difundir o que é o SERPRO, o que é a Dataprev, qual é o trabalho que essas empresas fazem, qual é a importância do trabalho que essas empresas fazem e qual é o risco de privatização dessas empresas. É muito importante a gente poder contar com os mandatos. Nós vamos concluir, vamos fazer a nossa Assembleia ao final desta atividade aqui, desta audiência. Queria convidar os deputados que, se quiserem se fazer presentes lá, vai ser uma Assembleia curta, que nós já discutimos muito o que fazer. Fica aí o convite. E é muito importante, no movimento desta luta, nós termos a audiência da próxima semana, onde nós vamos estar nos organizando aqui para nos fazermos presentes novamente, para fortalecer essa atividade. e os trabalhadores estão em estado de alerta. Vamos ver como vai se desenvolver o processo de negociação. Esperamos que se desenvolva contento e que todos os trabalhadores permaneçam com os seus empregos. Até que a gente tenha a convicção disso, a luta está na ordem do dia e os trabalhadores estão unidos aí. Somos contra a privatização e temos que criar no nosso país a unidade na luta, uma grande onda de trabalhadores, de estatais, lutando contra a política de privatização. Dia 12 inicia a greve dos Correios. Professores estão fazendo a discussão da greve dos professores. petroleiros em greve passando por esse massacre, inclusive do próprio TST contra eles, que é um verdadeiro absurdo. E é isso. Aos trabalhadores, o legado é o legado de luta até que consigam a sua emancipação enquanto classe. E nós estamos aí trabalhando nessa perspectiva de organização dessa luta para esta emancipação. É isso. Muito obrigada. Obrigado, Rosane. É importante a sua manifestação, Rosane. Na mesma linha que a gente sempre põe as nossas ponderações com relação à contra-privatização. Mas eu quero só mostrar um lado dessa importância dessa luta, dessa resistência contra esse processo. Nós tivemos em Minas Gerais agora, recentemente, uma chuvarada, fortes chuvas que vitimou vidas e que certamente tivemos aí um número altíssimo de desabrigados e de desabrigadas atingidos. Pessoas que foram, mais uma vez, afetadas por as fortes chuvas e até mesmo por falta de investimentos dos governos em tempos anteriores e de não se fazer uma programação. Mas aí o governo do Estado, e nós temos alegria de poder bater no peito e falar nós podemos fazer isso. O governo do Estado, através da Copaz, anunciou a isenção do pagamento da conta de água e esgoto de várias famílias que tiveram suas casas atingidas. Aí eu estou perguntando agora, e é esse tipo de pergunta e eu vou na linha do que você está falando. E se ela não fosse pública, nós conseguiríamos isenção? Nós teríamos isenção de conta de água? Nós temos que lutar mesmo contra essa privatização, porque só está podendo fazer isso porque ela é pública, é uma empresa dos mineiros, é uma empresa de todos nós. E se ela for privatizada, como já desejam privatizar, como falam em privatizar a CEMIG, como valam privatizar, num Estado desse de emergência, de calamidade, que tantas vidas passam, em tantos municípios, isso não seria, porque o capital, ele fala mais alto, o interesse do lucro fala mais alto. Então, por isso que nós estamos somando com vocês no combate a esse processo de privatização. Convidamos agora, para fazer uso da palavra, Vânia Aparecida Costa Vale, analista de TI. Boa tarde. Agradecemos essa oportunidade aos deputados de nos receber aqui, nesse momento tão difícil que é porque a gente está passando. A Dataprev, como todo mundo sabe, ela tem 45 anos, fez em novembro, agora é 45 anos. São 45 anos de prestação de serviço basicamente ao Ministério da Previdência, que já sofreu diversas mudanças ao longo do tempo, mas é o Ministério da Previdência, com todas as informações que são importantes para que se tenha, se garantam aos cidadãos brasileiros os benefícios que foram, que estão em lei para toda a população brasileira usufruir quando tem o direito de usufruir. E é esse nosso trabalho que a gente vem fazendo durante todo esse tempo. Nós aqui, estamos representados aqui, a maioria de nós tem mais de 50 anos, alguns muito mais do que 50 anos, e estamos na empresa há mais de 30. A maioria de nós está na empresa há mais de 30 anos. Então, nós vivemos a evolução da tecnologia para atender ao Estado brasileiro, porque não é fácil. Quando a gente entrou na Dataprev, eram papéis, a gente recebia toneladas de papéis, eram conferidas aquelas toneladas de papéis e aquilo transformava em informação dentro dos computadores antiguíssimos que a gente tinha. Essa empresa foi prometida a ser privatizada em anos anteriores, em governos anteriores também, que julgavam-se que era possível privatizar. Ao longo do tempo, foi sendo mostrado que era impossível privatizar a Dataprev se não se perdessem esses dados todos ou se não colocassem em risco todos os dados que estão dentro dos bancos de dados da Dataprev. Então, ao longo do tempo, ao longo desse período todo, a gente vem acompanhando e vem, ao longo desse período, governos mais engajados começarem a investir na empresa. Houve tempo que a gente estava com os nossos bancos de dados, com as nossas máquinas, com um risco enorme de parar, de parar realmente, de parar por qualquer problema, por um pico de luz, por uma chuva. Então, ao longo desses últimos anos, a importância da empresa e a importância de investimento tecnológico nela foi feita. Nós tivemos os últimos governos que entenderam a importância da Dataprev e que investiram nela. Hoje a gente tem centros de dados, são três estados de Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, que têm data centers que se replicam. Ou seja, parou de funcionar em Rio, esses dados todos vão ser replicados para Brasília ou para São Paulo, e assim. Então, a empresa não sofre solução de continuidade. Ela vai ter continuidade, haja problemas que houver. A gente tem uma questão de segurança muito bem discutida e tratada dentro da empresa. Então, é isso que a gente vem discutir. Uma empresa privada faria isso? Uma empresa privada estaria preocupada com os dados de cada cidadão brasileiro desde a hora que ele nasce, com certidão de nascimento que é colocada nos bancos de dados, toda a vida profissional dele, toda a vida profissional que vem desde o dia que ele entra em uma empresa regular, formal, até o dia que ele se aposenta. Então, todos esses dados. Uma empresa privada vai ter tanto cuidado quanto a gente tem com esse dado. É importante que cada um desses... Cada um, cada cidadão brasileiro, a importância do dado de cada cidadão brasileiro vai ter o mesmo cuidado que tem uma empresa pública para tratar deles? É isso que a gente tem que discutir. E é dessa forma que a gente vê que os deputados aqui da Assembleia Legislativa de Minas tiveram sensibilidade para perceber isso, para nos ajudar nessa campanha de motivar, de discutir essa questão e de colocar a inviabilidade que é falar de privatização dessas empresas, tanto de Cerco como de Dataprev, as duas que garantem todas essas informações que a gente tem. Minas Gerais, principalmente, teve o ouro, teve o minério de ferro, até hoje, que eram os capitais fundamentais para colocar o Estado à frente, para os recursos virem para o Estado. Hoje em dia, informação é ouro. A informação é que faz com que a empresa tenha ou não tenha valor, seja ou não seja importante. e as informações que a Dataprev tem, todas as informações sociais estão dentro dos bancos de dados da Dataprev. Então, é dessa forma. A gente tem que começar a encarar que informação hoje é ouro, que minerar a informação é o que se faz hoje, pegando um banco de dados e extraindo dali as informações que servem a cada uma das empresas. E é isso que vai acontecer. Se você for amigo do rei, do rei, o dono da empresa de informática, você vai ter acesso a dados que antes não eram permitidos, que não eram públicos, no sentido de serem utilizados por uma empresa que não fosse pública, por uma organização que não é pública. E aí a privatização vai tornar isso possível, vai tornar isso factível. Então, enquanto a gente puder, a gente tem que lutar para que isso não aconteça, para que as informações sociais do governo, as informações sociais do povo brasileiro sejam mantidas a favor do povo brasileiro e não em favor do mercado. É isso que a gente agradece estar aqui e agradecemos essa oportunidade de a gente fazer uma reunião pública para tratarmos dessas questões, de aprofundarmos nessas questões. Eu agradeço muito e espero que a gente continue tratando das questões do ponto de vista que interessa ao povo brasileiro e não do ponto de vista que interessa o mercado brasileiro, o mercado que comanda, que tem comandado alguns governos do Brasil. Obrigado, Vânia. Obrigado, Rosane. Falando aí por todos os servidores presentes. É público, Vânia. Para nós, é notório que esse governo que está aí, esse governo de Bolsonaro, esse governo de Paulo Guedes, ele é um governo que privilegia a elite financeira. Para eles, o sonho deles é resolver o problema, cada vez mais concentrar riqueza. E nós temos mesmo que lutar para a gente poder defender esse patrimônio que nós temos, por todas as palavras que você colocou, por todas as palavras desse ouro, essa riqueza que nós temos. Porque dado não se faz assim da noite para o dia. Isso tem uma cronologia aí, tem um tempo aí de muitos trabalhos, de muita luta, e às vezes que eles têm que entender de que serviço público precisa de servidor público. E se precisar de servidor público, para eles, servidor público é a pior coisa que existe nesse governo. Mas nós estamos juntos para nós podermos avançar no sentido de ganhar a vitória necessária que todos vocês merecem. cumprido... Quer falar alguma coisa, deputado Betão? Está terminando? Estou terminando. Pode falar, pode considerar. Eu ia pedir licença para você aí, porque eu tenho que ir em outra comissão e na Assembleia também, mas está terminando. Cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos vocês.